Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Hoje galera, um vídeo também de notícia e ao mesmo tempo discussão Uma atualização chegou ao Monster Hunter World e ela tem dado o que falar, né? A atualização 6.01 no PS4 e 6.001 no Xbox One Basicamente essa atualização mexe diretamente nos eventos de crossover Do The Witcher 3 com Monster Hunter World, beleza? A gente vai falar sobre o que tem de novidade aí e o que tem gerado polêmica aí na comunidade Monster Hunter Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like aí, galera, que dá uma força enorme aí pro canal no YouTube, beleza? Então vamos às informações que a Capcom disponibilizou, né? Eles disseram que durante a última fase do Lixo Ancião, que é a fase 4 Normalmente você luta com ele lá no ninho do Pokéi Pokéi ou no ninho do Grande Jagras, por exemplo Eles fizeram um rebalanceamento, né? Na batalha E diminuíram aí a frequência de teletransporte do Lixo Ancião, né? A frequência com que ele teleporta E ainda aumentaram a efetividade do sinal Igni, que é aquele sinal de fogo, né? A magia de fogo do Geralt E também aumentaram a efetividade dos Slinger Shots, né? Que são os tiros que você usa com a tiradeira Então o próprio Lixo dropa várias coisas no meio da batalha Que você pode pegar, colocar na tiradeira e usar contra ele mesmo, né? Isso já era bastante efetivo na batalha Já ajudava junto com os lampejos Esses drops já ajudavam também a tordoar o Lixo E pelo que eu tô entendendo aqui Agora estão ainda mais efetivos, né? Ajudam ainda mais na batalha E eles comentam pra finalizar, né? To make it easier to weaken the monster Ou seja, se tornaram mais efetivos em colocar o monstro em estado enfraquecido, né? Que eu entendo aqui que pode ser pra você atordoar o Lixo Ou então o sinal Igni, quando você faz ele ficar meio que atordoado Quando ele pega fogo, né? E ele te dá um tempo pra você bater nele E também tem o estado enfraquecido do monstro Que é quando você quebra algumas partes dele E por exemplo, ele fica ali caminhando, né? Tentando te atacar mais corporalmente, né? E nesse momento, os corvos, por exemplo Não ficam muito ao redor dele Então é meio que uma versão enfraquecida dele Então, pelo que eu entendo, com essas mudanças A gente consegue fazer o Lixo Ficar naquele estado atordoado Ou no estado enfraquecido de forma mais fácil, né? E aí é onde tem gerado a polêmica Daqui a pouquinho a gente vai comentar O outro bug que foi corrigido É a reação do Lixo, né? Basicamente, ele tem duas reações Então, quando você jogava o sinal Igni Ele poderia pegar fogo e ficar atordoado por um tempo Ou se você batesse bastante, né? Depois de um tempo, ele poderia entrar num modo enfraquecido Que é aquele modo que eu falei Ele fica caminhando Tentando até te atacar corporalmente Fica até um pouco mais fácil De você conseguir dano nele nesse momento, né? E aí tinha um bug que, em alguns momentos Você usava ali o ataque Igni E tá exatamente naquele momento Em que ele pode ficar atordoado E ao mesmo tempo ele poderia ficar enfraquecido, né? E ao invés dele ficar enfraquecido Ele ficava apenas atordoado Então ele não entrava no seu estado enfraquecido E eles fizeram essa correção Para que ele possa reagir da forma correta Caso essa situação específica ocorresse, né? E pra finalizar, a outra correção Foi a questão de comunicação mesmo, né? Aqueles agradecimentos Alguma frase customizada que você envia pros seus amigos no Xbox Estava aparecendo ali um asterisco quando enviava Isso é de menos importância E agora que eu já expliquei aí as correções, né? E também a atualização Que o evento vai ficar até dia 7 de março Eu vou falar rapidamente qual que é a polêmica, né? Eu vi nas redes sociais E nas comunidades de Monster Hunter A galera criticando a atitude da Capcom Desse update, né? Falando que a galera Venceu, né? Os chorões aí, sei lá O pessoal que reclamou Acabou vencendo E a Capcom atualizou E meio que facilitou o monstro, né? Agora que eu já falei das correções Eu vou estar falando rapidamente De alguns debates que eu vi acontecendo aí Na comunidade Monster Hunter, né? Então vi muita gente reclamando, né? O fato da Capcom ter feito essa modificação Cedendo, em teoria Aos jogadores que estavam reclamando Da dificuldade do evento, né? Então eu vou dar a minha opinião Primeiro como olhos da Capcom E depois como olhos de jogador mesmo Beleza? Falando pela visão da Capcom Se eles realmente tentaram Deixar um pouquinho mais fácil aí Eu até entendo o lado da Capcom Porque a base de Monster Hunter É muito grande Mas tem uma base enorme De novos jogadores aí E que ainda tá sofrendo, né? No jogo tem muita gente Que ainda não farmou o suficiente Equipamentos bons Que não entendeu a mecânica por completo Ela acaba cedendo um pouco Pensando no todo E não só na base Que já conhece muito bem a franquia Que conhece muito bem as mecânicas E que se adapta Por maior que seja a dificuldade do monstro, né? Eu acho que ela meio que pensa no todo E ela quer toda a sua base ali jogando Então, não acho que o corte que ela tenha feito Também seja tão significativo assim A ponto de falar Meu Deus, o monstro ficou agora extremamente fácil Se foi um pequeno corte ali Pra apenas balancear Eu entendo o lado da empresa Falando como jogador Dessas mudanças aí que aconteceram O que eu vi, assim, basicamente Quando eu enfrentei o Lich Em alguns momentos eu tive a sensação De que ele realmente teleportava até demais, né? Às vezes ele teleportava Um segundo depois ele teleportava de novo Tipo, ele nem fazia movimento algum, né? Ele nem atacava, ele fazia nada E já teleportava de novo, né? Eu realmente não sei se foi uma falha de programação Ou se eles fizeram de propósito Em alguns momentos que ele teleporta Não faz nada e teleporta de novo, por exemplo, né? Talvez tenha sido um pouco disso que eles corrigiram Porque, pelo que eu vi, né? Eu não acho que ele mudou tanto, assim O padrão de teleporte dele na quarta área Reduziu um pouco Mas ainda acontece com bastante frequência Talvez algo que possa ter facilitado mais, né? Seja essa questão de você usar o sinal Igni E também aí os tiros, né? Da tiradeira Pra colocar ele em estado enfraquecido De forma mais fácil Então, o sinal Igni antes Você utilizava ele várias vezes E ele não pegava, né? Você tinha que usar várias vezes aí pra pegar E agora Com a Capcom facilitando isso Aí sim eu vejo que Meio que dá uma nerfadinha no monstro, né? Agora, se isso vai mudar muito a batalha Bom, talvez deixe a batalha um pouco mais acessível Para o modo solo Que é uma coisa que tá um pouco desbalanceada A gente tem casos aí como o Perremote Extreme E também o Lixo Ancião Para solo Eu percebi que tá um pouco desbalanceado, né? Porque se você pensar que você vai ter que farmar Essa mesma quest várias vezes no solo Se torna um pouco cansativo, né? Por conta da quantidade de HP do monstro E por conta dos moves dele Que foram pensados mais para o multiplayer, né? Então teve gente que fez solo Mas você vê que foi uma quest bem sofrida Para um padrão equilibrado de solo De Monster Hunter World, né? Se a Capcom fez essas mudanças Pensando nesses jogadores aí Que são lobos solitários, né? Que apesar de terem acesso facilitado aí Para jogar com várias pessoas do mundo Que preferem jogar solo Ok, eu acho que tá dentro do que é Monster Hunter, né? Que é um jogo com proposta multiplayer Mas também muito bem equilibrado Para o modo single player Então como jogador Pra mim não tinha problema algum O Lixo da forma como ele estava para multiplayer Curti bastante o evento Consegui completar ali com meus amigos de boa Para o solo Eu não acho que a quest ficou tão divertida, né? Ela não foi pensada para o solo Se com essas mudanças Ela ficou mais divertida para o solo Eu acho que ok É uma mudança bem-vinda, tá? Isso é a minha opinião E eu gostaria de saber a opinião de vocês aí nos comentários, né? E apenas para critério de curiosidade Pelo menos eu não achei Nenhum outro monstro Que a Capcom tenha nerfado Mas achei uma entrevista bacana Onde eles falaram, né? Do trabalho sobre nerfar monstros e tal E acredite se quiser Eles citaram que o Pukei Pukei Foi um monstro que foi nerfado Durante o desenvolvimento do jogo, né? Ele comenta aqui, por exemplo O Pukei Pukei estava funcionando como planejado Mas você sabe O monstro pode cuspir veneno em você Pode fazer coisas com sua cauda E eles perceberam Uau, isso é um pouco demais E deram uma cortada no Pukei Pukei, né? E ele se tornou um monstro talvez até fácil demais Mas se não tivessem nerfado Eu acho que o Pukei Pukei Seria até mais interessante do que ele é, né? Pelo menos a opinião minha Hoje ele é um monstro Que acaba sendo mais fácil até Do que a gente gostaria Mas é para vocês verem que Já aconteceu durante o desenvolvimento E o tempo todo eles devem ficar fazendo esses testes E vendo se está legal ou não a batalha Nesse caso aí Devem ter achado interessante Fazer a alteração do lixo ancião Bom Essas são as informações que eu queria trazer para vocês Um bate-papo também para a gente falar sobre isso E nos comentários as opiniões de vocês Sobre as alterações que a Capcom fez Gostaram? Não gostaram? Acho que a Capcom não deveria ter cedido E mantido a dificuldade como estava Vamos falar sobre isso aí Se você aí gostou do vídeo Não esquece aquele like Se não é inscrito fica com o vídeo para se inscrever Se já é inscrito Não esquece de assinar o sininho das notificações Para receber a notificação de novos vídeos Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Valeu e fui!